Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está nas rapidinhas do Alta Renda. Nubank anuncia novo cartão de crédito com pagamento por aproximação. Cartão de crédito Nubank agora tem tecnologia contactless e designer mais limpo. Nubank apresentou nesta quinta-feira, dia 27, um novo cartão de crédito com layout reformulado e tecnologia contactless, que permite pagamentos por aproximação. O novo plástico tem um design mais limpo. Na frente, há apenas o logotipo do Nubank e da bandeira Mastercard. O nome do cliente e o símbolo do contactless, os dados sensíveis do cartão de crédito, como o número e a validade e o código de segurança, foram para o verso. Porque fica mais difícil expor informações sem querer durante uma transação ou mesmo na hora de compartilhar uma foto do cartão recém-chegado, segundo a empresa. O material de divulgação informa que para ativar essa função contactless, você deve me inserir normalmente em uma maquininha da primeira compra, aproximando o cartão de um terminal compatível, como já é feito com a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Não há um limite específico de compras para pagamento de contactless. O cartão de crédito contactless começará a ser distribuído gradualmente aos clientes na próxima semana. A base será renovada à medida que os plásticos atuais vencerem. Então, esta era a novidade que o Nubank tinha anunciado aí, que ia sair junto com os seus clientes. Saiu realmente o cartão contactless, como já é de praxe aqui no Brasil, vários bancos, vários cartões já têm a função contactless. O Nubank está atrasado com isso. Acabou lançando aí. Então, ganha mais mercado também com essa nova tecnologia aí. O Nubank tem mais de 5 milhões de cartões plásticos emitidos. E agora, os clientes receberão também essa nova versão com a opção contactless. Espero que tenham gostado desse vídeo. Este foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda. O Nubank tem mais de 5 milhões de cartões plásticos.